Bom dia, bom dia galera Estamos aqui galera, hoje nós estamos aqui no sentido contrário A gente foi para um ponto ali pescar Infelizmente lá não tinha os grandes, os peixes maiores A gente está indo agora para outro ponto aqui pessoal Comecei a gravação de hoje aí pessoal Destacando aí ó Nossa amiga aí Miúdo Pai do Leudinho aí, o Miúdo Rabetão do Moreão aí galera Vem para a terra aí, ele vem de 60 quilômetros da coxa aí 50, 60 quilômetros Ele vem aí, está com 3 dias hoje Ali o nosso outro companheiro aqui na frente Aqui outros aqui ó Velazinha laranjada aí ó Vem duas aí, uma de vela branca e outra de vela laranja Bem no centrozinho da tela Queria abrir o vídeo hoje aí pessoal Mandando um alô especial aí O meu amigo Adriano aí O fundador galera O Adriano aí para quem não sabe O Adriano aí da Messejana O dono da borracharia Não sei o dono da sua borracharia meu amigo Mas se eu soubesse eu ia falar agora É... Foi o fundador aí do chiclete galera Antigamente para nós era cacete Mas graças a Deus hoje A galera dos canais todos aí Quem acompanha os canais daqui do Ceará Todo mundo fala chiclete agora É graças ao nosso amigo Adriano Que é o fundador do chiclete Essa embarcação aí pessoal Faz só dois pescadores nela Ela tem mais ou menos 4 metros e meio Mais ou menos oca Diferente dessa aqui Quer dizer o pouco Aí uma raiazinha que a gente conseguiu pescar Essa raiazinha lá Tem muita sardinha pessoal lá Mas não tinha peixe maior não Muita sardinha Então é isso aí Estamos aqui já Vindo aqui na direção de terra Mandar um alô para o Adriano E para o seu neto Pedro né Um alôzão para você Pedro Você gosta muito dos guerreiros aí Do canal dos guerreiros Se Deus quiser A gente ainda vai trazer você aqui Para pescar com a gente aqui Um forte abraço para você Para o seu avô E para a dona Tânia também né Que é a esposa do Adriano Muito obrigado aí Dano Tânia Estamos aqui já preparando já Para ir para outro ponto aqui galera De pesca O nosso manatino e ele Adriano Não está de ressaca ainda Pois é galera De a pouco a gente volta aí Para poder mostrar A visgada de um peixe grande aí Mas lembrando sempre Que quem vai determinar isso é Deus Então está daqui a pouquinho aí galera A gente volta Valeu Vai 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 pessoal Aqui pessoal De volta aqui Passar um pivote Um peixe aqui Acho que é um amorona Olha lá Cadê o vídeo? Cadê o chiclete? Esse mesmo Agora chiclete 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 Aê rapaz Aí a cavala branca É o laborão pessoal Aí é uma espécie de Maravilha Aí o tamanho da cavala Cavala branca O tamanho da boca da cavala Isso aqui pessoal Aí garoupinha Mostra o nosso amigo garoupinha Aí garoupinha A guitarrinha que eu peguei aqui A guitarrinha Aqui está o violãozinho Caramba correndo É moço Olha como é meu dentro desse pé É um laborão pessoal Aqui a gente chama Que laborão O dente dele é o tamanho do dente do Do Chuck Olha aquele Quando pega ele me machuca Tira a nossa área o reque Aí ó Tira a nossa área o reque galera Tamanho do dentão dele aí E pessoal Pega uma área com a pouquinho Hoje está mais ou menos Pessoal Hoje está Tá mais ou menos Hoje galera Lembrando A gente gosta de Tem nada Pegamos ali a coisa De umas 5 só É isso mesmo Não temos o que reclamar Graças a Deus A semana foi boa Produtiva Pegamos muito peixe aí Graças a Deus Se vocês puderem acompanhar aí Estamos aqui na luta ainda Esperançoso Para que a gente possa Pegar um peixe maior Se Deus quiser Daqui a pouco A gente volta aí Para mostrar A riscada aí Para vocês Valeu Bom galera Graças a Deus Já estamos aí voltando Já para casa Já Estamos aqui navegando Já O vento está muito bom Graças a Deus O vento O tempo E Infelizmente hoje galera A gente não pegou peixe não Mas a gente agradece Da mesma forma Porque Como eu falei agora a pouco Graças a Deus Essa semana Foi bem produtiva A gente pegou bastante peixe Graças a Deus Então não é um dia Como hoje Que a gente conseguiu Praticamente não pescar nada A gente não vai reclamar não Galera Destacar para vocês aí A galera que está chegando De três dias Tem uns de quatro dias Aí a galera aí Então é isso aí galera A gente vai A gente vai Lá em terra firme Está chegando uma jangada aí Aqui atrás Ela vai tirar o peixe lá E Vocês vão poder acompanhar lá Esse pontinho preto aqui Atrás de mim aqui No mar Se vocês conseguirem observar A jangada aí De três dias Ela vai tirar o peixe lá E a gente vai fazer A filmagem lá Para vocês verem Lá como é E eles conseguiram pescar Já que a gente não tem pescado Para mostrar hoje para vocês Mas a gente vai mostrar O pescado Que a galera conseguiu pescar Em três dias Então daqui a pouco A gente volta aí Lembrando aí Os irmãos aí Que hoje tem alô Eu vou mandar o alô Estou com o nome de todo mundo Anotadinho aqui Mas eu vou mandar lá Em terra firme Meus planos Era mandar aqui no mar Mas a gente não conseguiu Pescar os peixes Quero mandar uma alô Para o André Do Barro Preto E o seu pai O seu Ronaldo Muito obrigado aí Por acompanhar o trabalho Da gente E a sua esposa Viu André Porque eu não Infelizmente Eu não sei o nome dela Não estou lembrando Do nome dela Mas queria mandar Uma alô Para ela E muito obrigado aí Por acompanhar O trabalho da gente Beleza Estamos destacando aí Mais uma vez aí Um pouquinho da carreirinha Do Esperança Aire Em destino de casa Sente a pegada aí Aí os espaços aí De Blumenau Santa Catarina Também Que nos acompanha sempre Aí Aqui a pegada Do Esperança A carreira Do Esperança Então é isso aí Daqui a pouco A gente volta aí Galera Para fazer a encerração Do vídeo aí Mostrando bastante peixe Não foi nós que se peguei Mas A gente vai botar vocês Por dentro do assunto Deles também Beleza Então até daqui a pouquinho Valeu Estamos aqui de volta Mostrando aí Mostrando aí Os pescadores Chegou aí Três dias no mar hoje Pessoal Pelo quinta-feira Saíram de casa Saíram de casa Sete horas da manhã Vão voltando hoje Vão voltando hoje Vão com muito peixe Pessoal Na casa Aí Aí É o seu batatão O homem dos camurupim Aí Os ajudantes Aí O Leodinho Aí Um inscrito do canal Aí Que vai Só chegar em casa Vai assistir nós Aí Leodinho Dá um alô aí Leodinho Dá um alô aí Pra galera Do YouTube Aí galera Três dias no mar também Na embarcação Tem Nem cinco metros tem Tem quatro metros E Quarenta e cinco Parece Aí o seu batatão Aí Ele tá dizendo aqui Que ela quer dar Doce pro mortal Aqui Aí o Clay Isso aí Pois é Galera Aqui é Apoio É Na estrada Amasta Daí De volta Aí O Três por Seguiu Pessoal Tamo aqui De volta Galera Aí Cavala Cioba Galera Tava Tava Sentado Daí De perna Aberta É Bocorra Aquele WD40 Tá vendo Que a gente tem Nenhum Está com Em cima Aí Com a gente Que a gente Não fazia nem Trisco É No Acá Não É Aquele WD40 A gente Feio Hoje O 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 E o Reginaldo aqui recebeu os seguros do ano que vem Eles vão pirar pessoal Bom galera já aqui em terra firme já Desde já eu queria agradecer a atenção de cada um de vocês É um compromisso meu né Mandar o alô para cada um de vocês aí Então eu vou começar com o alô de hoje aí Para o nosso amigo aí Vitor Martins Eu acho que é o Vitor da Prainha Valeu Vitor, obrigado aí por estar acompanhando o nosso trabalho aí O Gessé, uma alôzão aí especial para o nosso amigo Gessé Do Pesca Primitiva em Canavieiras, Bahia Valeu Gessé, muito obrigado aí por atenção meu irmão Tamo junto Uma alôzão também para o Alex Nogueira Uma alôzão para o Alex Nogueira Uma alôzão também para os pescadores de Caípe Acho que é Caípe Uma alôzão também para o Lairton Lairton Uma alôzão aí para o Lelo de Natal E o seu mestre aí, o mestre Boca O mestre da sua jangada aí, o mestre Boca Valeu amigão, obrigado O Zambonde de São José dos Campos Muito obrigado aí meu irmão É... A vetinha dos... A vetinha Santos De Maceió, Alagoas Valeu, obrigado Uma alôzão também para o Diacis da Caponga O Márcio do Serviluz Uma alôzão para o Márcio do Serviluz O Juca Lousada do Rio Grande do Sul O Hilton do Mucuripe Uma alôzão aí para o Hilton do Mucuripe Mucuripe Fortaleza, né? Uma alôzão aí para o Branco e para o Miguel Valeu galera Uma alôzão aí para o Vitor Pescador Da Prainha aí do L1 do Zarpuador Valeu garoto, obrigado O Léo Brilha de Salvador, Bahia O Michel Gomes do Rio de Janeiro Obrigado aí meu irmão A Glória Araújo Do... E o... A Glória Maria pede um alô aí para o seu marido Roberto Roberto de Macaparana Em Pernambuco Obrigado aí mais uma vez Jusceleto de Fortinho Também assiste muito o nosso canal Obrigado O Erasmo Carlos De Camusim O Erasmo Carlos aí Nomesão bonito De Camusim, Ceará O Alexandre Magno Aí o Alexandre de Natal Obrigado aí O seu amigo Edson Que estão aí em Caruaru Muito obrigado O Daniel de Areia Branca Também pessoal O Daniel aqui tem um trabalho muito bonito aí Um canal Quem puder dar uma força lá O amigão lá O Daniel de Areia Branca Do Rio Grande do Norte O Otávio Barbosa E a Lucineide O Otávio Barbosa E a sua esposa Lucineide E os seus filhos Isadora E Douglas Obrigado aí Muito obrigado O nosso amigo Otávio E a sua Otávio Barbosa E a sua esposa Lucineide E os seus filhos aí Que é a Isadora E o Douglas Muito obrigado O Sargento Soares Do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual Pede um alô aí pro seu irmão O Francisco Soares De Camusim, Ceará Muito obrigado O Alessinambuco Um alôzão aí pro Alessinambuco O Cristiano de Fortaleza Um alôzão aí pra Fortaleza Na pessoa do Cristiano aí A turma do Apaixonado Um alôzão pra toda a turma Do Apaixonado Pro Pesca Valeu Obrigado E um alôzão também aí Para todos os pescadores Do Pessém A manda aí da pessoa Do Pastor Fred Muito obrigado aí Pastor Fred Por sempre estar nos acompanhando Na nosso trabalho Então pessoal Isso aí foi o nosso vídeo de hoje Espero que cada um de vocês Tenha gostado Gostar ali o O Gabino ali Só na ativa Olhando Queria mandar um forte abraço A todos aí Fiquem todos com Deus Foi uma semana muito boa Muito produtiva Graças a Deus E na próxima semana A gente está de volta aí Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo galera Valeu